Primeiro, obrigado a todos vocês por terem, serem voluntários a virem aqui ao palco. A gente só tem a agradecer a cada um de vocês, tá? Muito obrigado a vocês por estarem conosco. Tudo bem? Você tá cedendo! Tô? O que foi? Você tá fedido. Tá cheiro do quê? É CC? Tá muito ruim. Vê se é cocô, vê se eu pisei no cocô. Cagado. Tô cagado? Que fedor. Calma. A gente já... Calma. Você é bem simpática. Qual é o seu nome? É Lucinéia. Lucinéia. Você é bem simpática, viu? Você tá fedido. Não, tudo bem. Eu vou tomar um banho daqui a pouquinho, tá bom? Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? Não é Garnier? Não? Não. A gente já conversa, tá? Você veio com o seu namorado, né? Com o meu namorado. Tá. A gente já conversa, tá bom? Tá bom. Senta aqui. Obrigado pela presença, viu? Tudo bem? Olá, tudo bem? Tá estranha, né? Não sei o que ela tá falando. Um pouco. Não sei o que que é. Eu não tô sabendo de nada até agora. Viu? Seu nome? Largatixa. Largatixa Tixa. Largatixa. Você veio com quem, Largatixa? Eu vim com o meu companheiro. Seu companheiro? Cadê o companheiro do Largatixa? Tá lá. Vocês são casados? Já ou não? Ainda não. Não? Tá. Você é famoso nas redes sociais, não é? Sim, sim. Acho que eu tenho em torno de uns 500 mil seguidores. 500 mil, tá? Caramba, é bom, hein? Qual que é o seu arroba? Arroba largar traço tixa. Porra, largar. Largar traço tixa 93. Ah, largar traço tixa 93. Isso. Tá, porra, então é diferente. Fez sucesso. Fez sucesso. Vamos tirar uma foto. Peraí, só naqueles momentos mais íntimos, seu companheiro te chama como? Eu não sei, ele não fica... Largatixa. Lagartixa. Só de lagartixa. E quando ele está bravo? Ah, ele fala, sai daqui, largata. Lagarta. Vamos tirar uma foto, você marca a gente? Vamos tirar uma foto, vem cá. Que legal. Vamos tirar, dar moral pra gente. Vai, quem tira uma foto com a gente. Vai. Olha, que beleza. Aí, você marca a gente lá, tá? Obrigado, viu, Lala. Valeu, obrigado. Vai lá, Edu. Vamos continuar aqui, né, Ed? Vai lá. Vamos lá. Tudo bem, querido? Oi? Seu nome? Guilherme. Guilherme. Você veio com quem, Guilherme? Minha mãe e meu pai que estão aqui. Ah, seu pai está aí no meio? Cadê? Aí. Pai e filho. Daqui a pouco a gente vai conhecer seu pai lá. Obrigado por ter vindo, viu, cara? Tá gostando do show? Tô. É gostoso, né? É. Diferente, né? Que legal, cara. Obrigado mesmo, viu? Valeu. É a primeira vez, né? É. Então, tá se sentindo bem ou não? Tô sentindo um cheiro doce. É doce. É de bolo. É doce, né? É bolo. Bolo? Não, bolo não, né? É de perfume. Ah, é perfume mesmo, né? É perfume. Depois eu te falo aí, tá? Mas não pode passar muito, saiu na rua, a galera fica, ah, que perfume é esse aí? Ficou te parando, é foda. É. Obrigado. Só soltar aqui minha mão pra eu continuar o show. Obrigado, viu? Valeu por ter vindo. Tudo bem? É. Não? Seu nome? Juliana. Juliana, tá gostando do show? Não. Ah, merda. Não tá? É a primeira vez? Não. Já tinha vindo, então? Não. Ué? Quer voltar lá pro seu lugar? Não. Ué? Ah, legal. Você veio com quem? Meu marido. Ah, legal, então. Ah, agora é boi. É, que o marido eu já tinha gravado no começo aqui, né? Tá gostando? Sim. Sim. É a primeira vez? Sim. Legal, já tinha vindo? Sim. Seu nome? Guilherme. Guilherme. Você é casado há muito tempo? Sim. Você é casado com ele? Sim. Não. Ah, pegou no fular. Aí não... Ah, bugou. Bugou. Aí, Guilherme. Ó, faz tempo que eu não vejo isso aqui, tá? Tá bom. Você quer voltar lá pro seu lugar? Sim. Sim, então tá bom. Ô, Gui, ô, Gui. Vai separar dela? Sim. Sim. Puta merda. Você gosta dele? Sim. Tá bom, tá bom. É, ficou difícil. É, ela tá, ficou confusa, né? Tá meio confusa. E é isso que é legal do hipnose, gente. Não adianta fingir nesse processo, né? Não. É sim? Ou? Não. Tudo bem? Tranquilo. Qual que é o seu nome? Natanael. Natanael. Às dez da vinte. Cinco. Cinco. Cinco, Natanael. Levanta as mãos assim, Natanael. Olha só, vou passar aqui. Você conta pra mim, pode ser? Pode ser. Vamos lá? Vamos lá? Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Perfeito. Tranquilo. Hã? Tá errado. Tá errado. Qual que é o seu nome? Hugo. Hugo veio com quem, Hugo? Eu vim com a minha esposa, com o meu filho e minha amiga. Esposa do Hugo, cadê? Tá ali. Uma questão de... É muito simples, não é? As pessoas aprendem isso desde quando? Pequeno na escola. Pequeno na escola. Até talvez antes, não é? Tipo assim. Vai ensinar, vamos contar. Um, dois, três. Sim. E o que ele... Coisa simples que ele falhou. Errou no... No bet. No bet. É o bet. É o bet. Quer ver? Levanta assim. A outra mão. Conta pra gente. Aprende com ele. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. Bet. Oito, nove, dez. Bet. Hã? Bet? É. Bet. Bet. É errado. Todo mundo sabe o que é bet. Caralho. Hã? Não concordo. Não, você não concorda porque você não sabe, não é? Bet. É bet. Quem não sabe é o quê? Que nem a Branca de Neve. Sabe a Branca de Neve? Aquela dos anoizinhos, pequenininhos. Certo. É Branca de Neve e os... Bet Anões. Bet Anões, é. Bet Anões. Você nem sabia disso, né? Bet Anões. Porra, não é? Coisa simples que nem o James Bond. Esse é mais simples ainda. É o zero, zero... Bet. E a semana é mais simples ainda? A semana tem quantos dias? Bet. Bet Dias. Dá pra aprender mais. Caramba, hein? Tudo bem? Deixa eu perguntar pra você aqui. Tudo bem? Tudo bem. Seu nome? Soraya. Soraya, você veio com quem? Meu marido ali. Marido da Soraya. Ah, tá ali, tá legal. Você conhece os dias da semana? Sim. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Isso. São quantos dias tem a semana? Sete. Então, conta. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. O que é? Falta um. Qual que falta? Sexta. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. É, depois da quinta é o quê? Sábado. Sábado, entendeu? Entendi. É isso. É isso, não é? Sim, sim. Está certinho. Está certo, pô. Tudo bem, seu nome? Wellington. Você veio com quem, Wellington? Eu sou o pai do Guilherme e vim com a minha esposa Ana. Ah, o menino ali na porta. Ah, está ali, está ali, está. Bem-vindo, está? Seu nome? É Breno. Breno? Você veio com o seu amigo, não é? Com os meus amigos. Seus amigos estão ali, está. Está tudo ali. Bem-vindo, está? Obrigado. Aqui também a gente já conheceu, não é? Já conhecemos aqui. Só o nome, é, mas... Só o nome, não é? O Vini dormiu já. Qual é o seu nome? Viviane. Viviane veio com quem, Viviane? Com o meu marido. Ah, está ali. Seu nome? Mia. Mia, veio com quem, Mia? Com a minha irmã e a minha irmã. Bem-vindos, viu? Sejam bem-vindos, viu? Então, vamos lá. 3, 2, 1, olhos abertos. O que é isso? O quê? O que é isso, irmão? Eu não sei. Você começou a dançar aqui. Atrapalhou bem o show. Desculpa. Não, está desculpando. Mas lê lá. Show de hipnose cômica, não é de dança. Gente. Não tinha que querer. Atrapalha, né? Atrapalha o show bastante. Senta aí, vai. Porque é normal, né? A gente solta essa música para vocês se divertirem. Na verdade, às vezes a pessoa fica com vontade de dançar, mas não pode dançar, na verdade. Porque a música é para vocês, não é para a pessoa, entendeu? Às vezes a pessoa quer dançar e atrapalha muito o show. Atrapalha demais. Só que não pode dançar. Essa é a realidade, tá bom? Então, vamos continuar o show, né? Não, não é possível. 3, 2, 1. Olhos abertos. É mais forte. Desculpa. Você veio com seus amigos, né? Sim. Vem, te colocar de castigo lá. Vai lá. Você atrapalhou muito o show. É daqui. Eu vou lá. Vai. Vou ter que te colocar de castigo, tá, irmão? Porque não dá para... Não dá, não dá. É show de hipnose cômica. É hipnose. É, não de dança cômica. É, cadê a Thalina? Senta lá. Desculpa, não entendi. É que eu achei meio mal educado. Te bliscaram. No meu bumbum. Quem foi? Eu acho que foi ela, porque foi desse lado. Atrapalhando o show, né? É. Complicado. É melhor trocar aqui de lugar com ela. Sentiu alguma coisa? Não, né? Então só troca com ela aqui. Sentiu alguma coisa? Não. Não, né? Tá. Pelo menos um. É, não, é que... É. Não conveni... Foi? Não vou falar. Você beliscou ela? Não. Não, né? O que foi? Foi ela, porque foi do outro lado. Ah, legal. Também mais um aqui. O que que aconteceu? Falta de respeito. Não sei o que aconteceu. Eu coloquei... Descou ele. Ah, sim, não. Não toquei nele. Eu não toquei nele, não. Tocou, falou? Uma palhaçada isso aí, viu? Qual banda? Na minha bunda aqui. Na sua bunda. Ah, o que que foi? Troca com ela. Troca. É, senão fica putifado. Melhora, assim. É. É, não pode ficar beliscando. Não, não pode ficar beliscando, né? Pode. É inconveniente, pô. O que que foi? Eu... Pior que eu sei que ela não tá beliscando. Mas eu sinto. Ah, arrebenta. É, vai. Tá bom, então. Clicado. Vai. Vamos juntar. Não. 3, 2, 1. Olhos abertos. Deu calor, né? Você tava de castigo lá, irmão. Ele. Foi ele. Foi ele? Foi ele. Ele fez o quê? Eu não sei. Ele é o culpado. Sim. Tá bom, senta aí, vai. Complicado, viu? Vai. Senta aí que... Pronto, vai. Não tem erro. Ai, ai. Complicado isso aí, viu? Olha só que legal, ó. Pode juntar isso. Eu trouxe aqui, ó. Um pó. Chamado pó hipnótico. Bom, né? Bom. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose. Imediatamente. É bom demais, né? É gostoso, não é? Bom. Oi? Tá na minha mão ainda. Ah, o cheiro? É amostra grátis. Beleza. Nunca mais me cheire. Quem te beliscou? Vai dançar lá na cadeia. Te beliscaram, né? Pessoal dali pra lá já... Não vazou. Não vazou. Ela ri da própria desgraça, né, velho? Tudo bem? Tudo. A gente tem duas opções aqui. Você quer ficar conversando a noite inteira comigo ou você quer dormir? Eu quero dormir. Sério? Desculpa, mas você tá fedido. Mas eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão, abre a mão, abre a mão. Sua mão tá cheia de pó hipnótico. Se você jogar o pó no rosto, você dorme. Senão a gente fica conversando a noite inteira. Você que escolhe. Uma salva de pau. Que beleza. Caramba.